Boletim TV Universo Olá, começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Na madrugada desta quinta-feira, a Justiça Militar condenou oito militares do Exército por matar o músico Evaldo Rosa e o catador de latinha Luciano Macedo em abril de 2019. Por três votos a dois, a Justiça Militar os julgou culpados por duplo homicídio e tentativa de homicídio. A defesa dos militares disse que vai recorrer da decisão e os réus irão responder em liberdade até que o caso transite em julgado, ou seja, que se esgotem os recursos. Na decisão, outros quatro militares que estavam na ação foram absolvidos. Quanto ao crime de omissão de socorro, todos os dois foram absolvidos. E a venda dos ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval no Rio de 2022 começou nesta quinta. A comercialização não será realizada de forma presencial, apenas pelo site da Aliesa. Está sendo vendido ingressos para todos os setores, arquibancadas especiais, turísticas numeradas do setor 9 e as cadeiras individuais do setor 12. Por dia de evento, poderá ser vendido por CPF até quatro ingressos. Já para o sábado das campeãs, poderá ser vendido até dez ingressos por CPF. Os valores variam de R$ 85,00 a R$ 500,00 e pode ser parcelado em até quatro vezes. A retirada dos ingressos poderá ser realizada entre 14 e 26 de fevereiro de 2022 e também nos dias 3 e 4 de março na central da Aliesa de Atendimento e Vendas. Por conta da pandemia, caso o evento não aconteça na data estabelecida, a RioTour e a Prefeitura do Rio determinaram que a festa seja realizada no segundo fim de semana de julho de 2022. Boletim TV Universo, primeira edição, fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição.